O SESC Senat de Barra Mansa realizou hoje uma cerimônia de inauguração do simulador de direção que foi instalado na unidade. O equipamento foi inserido em 60 unidades do SESC Senat e o investimento foi de 41 milhões. O evento contou com a presença de representantes do SESC Senat, o prefeito da cidade Rodrigo Drable, acompanhado da vice-prefeita Fátima Lima, representantes da Câmara Municipal, o vice-prefeito de Volta Redonda Maicon Abrantes e representantes das empresas de transporte da cidade e da região. O projeto Simulador de Direção SESC Senat Eficiência e Segurança no Trânsito tem o objetivo de recapacitar 50 mil profissionais no país em três anos, através de cinco cursos para aprimorar o trabalho de motoristas profissionais de cargas e de passageiros. Na sala, existem divisões que são chamadas de postos do condutor, do instrutor e do observador, que facilita a comunicação entre aluno e instrutor. Durante a cerimônia, foram feitas demonstrações do equipamento e o prefeito Rodrigo Drable encarou o desafio de dirigir o simulador. Amanhã, sai a matéria completa no nosso jornal. Não deixe de conferir! Legenda Adriana Zanotto